Olha só Doriana, tudo nela é melhor, cada vez mais sabor, num potinho bacana. Vem comigo, vem, vem, ai você é o Antônio, vem comigo senão, eu não sou mais ninguém. Vem cá, vem pertinho assim, eu quero essa loura pra mim, a vida é melhor pra você, Doriana, não dá pra esquecer, olha lá. Mais cremosa, meu pai, gostosura sem fim, velho, olha a fila, xará, deixa um pouco pra mim. A mamãe e o papai, os filhos também, todo o pão a falar, teu sorriso, meu bem. Espalhe esse sorriso por aí, o sorriso gostoso de Doriana.